olá tudo bem então hoje vou fazer um ponto fantasia tá que ele é múltiplo de 22 mais um então primeiramente eu faço aqui 22 mais 22 22 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra bom aqui eu fiz duas carreiras de ponto alto tá pra conseguir segurar melhor aqui e também pra mostrar pra vocês certinho então aqui vou começar fazendo duas três quatro correntinhas vou virar então aqui nesse mesmo lugar um ponto alto 23 pontos altos duas correntes aqui vou dar duas lançadas tá então aqui vou contar 12345678 aqui no nono ponto um ponto alto duplo aqui no mesmo lugar dois no mesmo lugar três pontos altos duplos aqui no ponto seguinte um dois e três no ponto seguinte eu vou fazer mais três pontos altos duplos no mesmo lugar dois e três no ponto seguinte mais três pontos altos duplos no mesmo lugar aqui dois e três então aqui eu já tenho um dois três três quatro cinco seis sete oito nove dez 11 12 aqui no seguinte 13 e aqui no mesmo 14 ok duas correntinhas um dois e três quatro cinco seis sete oito aqui no nono um ponto alto aqui no mesmo lugar dois três pontos altos duas correntinhas e mais três pontos altos um dois e três pontos altos dois e três duas correntinhas duas lançadas um dois três quatro cinco seis sete oito aqui no nono eu faço novamente a mesma coisa que eu fiz aqui tá eu vou fazer três aí no seguinte eu faço mais três são seis mais três nove mais três nove mais três 12 e 214 ok vou repetir aqui então aqui eu terminei com três pontos altos uma correntinha e um ponto alto tá então agora eu vou fazer uma duas três quatro correntinhas vou virar aqui nesse espaço um ponto alto dois três pontos altos uma duas três correntinhas então vou vir aqui no leque no primeiro ponto faz ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto aqui do leque até chegar aqui no último então aqui eu faço uma duas três correntinha aqui dentro do leque eu faço novamente o leque de três pontos altos duas correntinhas e três pontos altos uma duas três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente um ponto baixo para cada ponto do leque e é só seguir fazendo assim então aqui a carreira seguinte uma duas três quatro correntinhas vou virar e aqui eu vou repetir novamente aqui no espaço mais três pontos altos uma duas três quatro correntinhas então aqui eu vou pular um ponto baixo ouvir aqui no seguinte e vou repetir um ponto baixo para cada ponto e lá no último eu deixo de fazer um aqui no final tá então aqui eu pulo um e aqui eu deixo de fazer um uma duas três quatro correntinha e aqui no leque eu faço novamente o meu leque de três pontos altos aqui duas correntinhas e mais três pontos altos 1 2 e 3 1 2 3 4 correntinhas e aqui eu repito novamente pulo um aqui no seguinte eu começo o ponto baixo tá então agora vou fazer a carreira número 4 que vai ser igual aqui tá uma duas três quatro correntinhas vou virar aqui no espaço mais um dois e três pontos altos uma duas três quatro correntinhas então aqui eu vou repetir novamente ó pulo um aqui no seguinte eu faço ponto baixo vou fazer um ponto baixo pra cada ponto aqui deixando um sem fazer ali no final tá então aqui vou fazer rapidinho pra vocês verem aqui a mesma coisa tá só que eu faço mais um e aqui mais um uma duas três quatro correntinhas ó deixei um sem fazer bem aqui no leque e vou repetir novamente meu leque de três pontos altos duas correntes linhas e três pontos altos ok então é só seguir fazendo assim então a carreira cinco é assim três correntinhas vou virar aqui no mesmo lugar mais um ponto alto duas correntes linhas aqui nesse espaço um ponto alto aqui dois três pontos altos tá uma duas três quatro correntinhas em aqui e faço novamente a mesma coisa por um aqui no seguinte eu sigo fazendo um ponto baixo pra cada ponto deixando lá o último sem fazer tá então aqui nessa carreira buscar com oito pontos baixos aqui ó deixou um sem fazer uma duas três quatro correntinhas aqui no leque vou fazer aqui três pontos altos duas correntes linhas três pontos altos dois correntinhas e mais três pontos altos nesse mesmo espaço uma duas três quatro correntinhas e aqui é só repetir tá eu pulo um aqui e deixou um sem fazer aqui carreira 6 uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas ou virar aqui dentro desse espaço vou fazer um leque de três pontos altos dois três duas correntinhas e novamente mais três pontos altos um dois e três uma duas três quatro correntinhas e aqui eu pulo um aqui no seguinte passa um ponto baixo aqui dois três quatro quatro cinco seis pontos baixos uma duas três quatro correntinhas tá então aqui nesse espaço ok vou fazer um leque um ponto alto dois três pontos altos duas correntinhas e aqui novamente mais três três pontos altos dois três três pontos altos dois e três uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no próximo espaço eu faço novamente o leque de três pontos altos duas correntinhas e três pontos altos um dois e três um dois três quatro correntinhas e aqui só repetir por um no seguinte um ponto baixo e vou seguir fazendo até deixar um aqui sem fazer tá aí começa fazendo novamente o que eu acabei de fazer aqui então olha só aqui eu fiz o leque tá então para terminar eu faço mais duas correntinhas aqui dou uma duas três lançadas vem aqui no último ponto e faço um ponto alto triplo ok ok então agora vou fazer a carreira 7 uma correntinha viram aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui nesse espaço eu repito novamente o meu leque com três pontos altos duas correntinhas e novamente mais três pontos altos ok uma duas três quatro correntinhas pulo um aqui no seguinte eu faço novamente meus pontos baixos aqui dois três e quatro uma duas três quatro correntinhas aqui no leque eu vou repetir meu leque eu vou repetir meu leque três pontos altos duas correntinhas e três pontos altos uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no espaço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no leque eu faço novamente o meu leque aqui tá então aqui três pontos altos duas correntinhas e três pontos altos e três pontos altos e três pontos altos uma duas três quatro correntinhas e aqui é só repetir ok ok